Olá pessoal, tudo bem? Professor Honório, mais uma vez estou gravando para vocês um pequeno vídeo, uma pequena aulinha e o vídeo de hoje pessoal, vou mostrar para vocês como vocês vão fazer o reset da câmera IP da Multilaser, tá bom? Câmera interna inteligente em HD, tá? Olha só, Wi-Fi, tá? Vou mostrar para vocês passo a passo como vocês vão resetar, beleza? Vou mostrar para vocês agora como vocês vão resetar a câmera e vou deixar um card aqui em cima para vocês que queira instalar a câmera novamente e esquecer como faz, tá bom? Qual aplicativo utilizar, ou seja, às vezes você perdeu seu celular, teve seu celular desraviado, perdeu o aplicativo, então você imediatamente vai ter que resetar a câmera e reinstalar essa câmera em outro celular, tá bom? Então vou mostrar para vocês aqui agora como vocês vão resetar a câmera, em seguida você clica aí na descrição do vídeo ou no card que eu deixei aí cima para você ver como que você vai reinstalar essa câmera num novo dispositivo que é no seu celular, beleza? Então você desliga a câmera e liga, tá bom? Ligou a câmera, aguardo um pouquinho, em seguida você clica aqui pessoal, tem um reset aqui ó, deixa eu ver se eu consigo melhorar o foco da câmera para mostrar para vocês aqui ó, opa, melhorou, aqui ó, aqui tem um reset pessoal, não tem segredo, tá bom? Clica nesse reset aqui ó, clica no reset, segura um pouquinho E solta, tá? Deu o bip aí, significa dizer que você resetou sua câmera, tá bom? Não tem segredo, não tem segredo, tá bom pessoal? É só isso que vocês vão fazer para resetar sua câmera, tá pessoal? É só isso mesmo, e agora você quiser reinstalar essa câmera no seu novo dispositivo, o que vocês vão fazer? Como acabei de falar, clica no link que eu deixei para vocês na descrição do vídeo ou clica no card que eu deixei aí acima para vocês, tá bom? Muito obrigado, deixa o like aí, se tiver te ajudado, deixa o comentário também, tá bom pessoal? Muito obrigado pela consideração, se inscreva no canal e fique com Deus pessoal, que Deus abençoe cada um de vocês, abraço, valeu! Tchau, tchau!